Olá fofuchas e fofuchas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo diferente aqui do canal, nunca gravei, que se chama Dicas para uma boa leitura. Ele é mais diferente, mas ele é bem legal, divertido, espero que gostem e bora lá! Primeira dica, escolher um bom livro, adequado para a sua idade, tamanho não muito grande, gente, senão vocês não vão aguentar, e o Dio é um assunto que você goste bastante. Música Número 2, estabeleça um horário de leitura, em casa, na bolsa, e por exemplo, você foi lá, foi no médico, e daí você pode ter ali na bolsa, porque daí tu só abre e fica lendo lá um tempão. Música Música Dica número 3, deixar tudo o que vai precisar à mão, lanche, água, suco, celular, mas só que o celular tem que estar no silencioso, né gente, senão não vai prestar atenção não. Dica número 4, ler por um capítulo, marcar a página, é importante porque senão você não vai conseguir ler o capítulo inteiro, completinho. Música E as opções que eu gostei esse ano de ler o livro, para mostrar para vocês uns livros que eu li esse ano e que vocês talvez gostem de ler, né? O primeiro livro que eu vou indicar é esse aqui, A Rainha da Dança, ele é bem legal e ele não é muito grande, então tu não acaba enjoando. Vamos para o próximo. Esse aqui também que eu li esse ano, que é o Querido Diário Otário, é para isso que não servem os amigos. Ele é mais grandinho, mas é bem legal também. O próximo livro, ele fez muito sucesso esse ano, que é o Pequeno Príncipe, eu não aguentei e comprei. E o próximo livro que eu amei demais, que é o Judy Moody, que era fama, eu amei ler e ele é para todas as idades, então eu fiquei muito feliz. E o último livro que eu estou lendo, que é esse aqui, Uma Fada Vem Me Visitar. Ele é bem legal e ele é bem em aventura, bem divertido. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo e das dicas. Um beijão! Erro de gravação! Dica número um! Escolher um bom livro. Se inscreva no canal! Tchau, tchau, beijos!